Olá, eu sou Gisélia, agradeço a sua participação no nosso canal e aproveito a dizer que o Vitamina de Poesia está aberto a poetas que querem ver seus poemas lidos, recitados, performatizados. E hoje trago um monumento da poesia brasileira, o poeta Casimiro de Abreu, com o poema Meus Oito Anos, de que lerei as duas primeiras estrofes. Meus oito anos, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, como são belos os dias de despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida, um hino, tambor.